E aí, Headbangers! Eu sou o Cristiano Batata e está começando mais um programa Metal com Batata, com o melhor do metal nacional para você! Neste programa de hoje, rodaremos no primeiro bloco o som de 5 bandas que a galera nos mandou por e-mail para rodar no programa. E depois, no segundo bloco, entrevistaremos o Pedro e a Karine da banda Alenquí para falar do seu belo disco The Last Rinal. Metal com Batata 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 A perdido de uma confusão que se torna normal Diz-me o que haces, siente o desastre A quem buscas assim Vou caminando por todas as calles do ayer Mis amigos não estão, estou só Mas vou pensando em dois E satisfeitos de cordialidade Toda a volta chega para um imoral Medio bloque, algo se corta e não é o final Pode verlo, deve crerlo, isto acaba assim Já se estão perfectando os estudos de mentalidade Alguém corrobora inocente com toda moralidade Sigo esquivando a trampa que me encendieron uma vez mais Só bruxas e sombras se expandem a lo largo de este lugar Música 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 Mato de dúvidas e humilhación Hay que afrontarlo Misterios que envuelven a tuca de mención Sospechosa La farsa rodea tu profesión Delicante Con respeto, esto no es la ley Voy apretando los dientes con gente extraña a mi alrededor A nadie le importa tu destino Y mucho menos tu salvación Sigo adelante con dudas, pero no voy a claudicar La justicia decide Si regla o se va con la puerta en altas Neste primeiro bloco ouvimos inicialmente a banda Clinch Com a música Será que ela vai voltar? Depois ouvimos Pesadelo Acordado da banda Murdock Nitro com Homem de Gravata E Monolito Project com a música A Gladiator's Tale E para finalizar o bloco ouvimos Rípio de Buenos Aires, Argentina Com a música Esquivando La Trampa Depois desse belo bloco vamos agora então lá direto para a entrevista de hoje Bom parque Vamos parque Vamos parque A próxima semana Vamos parque Vamos parque B rabbit inside Obrigado.